Vamos todos morrer Com o Van Dardyne E Tiago Ribeiro Ai morrer é tão bom Tens tacos? Agora não consigo lembrar Tacos em casa Não, já tive Tens o que? Sualho flutuante E tacos de beisebol Para caso de seres assaltado Não, eu deixo que me assaltem Até agradeço Estão a limpar esse lixo que me rodeiam Há pessoas que ficam Imagina, assaltarem-te a casa e não te levarem uma coisa Que tu dás imenso valor O meu avô teve o carro assaltado 3 ou 4 vezes E duas delas, pelo menos me recordo De ser um assunto lá na família Deixaram o carro melhor que aquilo que encontraram O depósito vazio, é certo? Limpo Limparam o carro Ficava sempre furioso não lhe roubarem o auto-radio Mas o que é que eles acham? O que é isso? Tem próprio para roubar? As velas não gostam, as velas não é bom Gravíssimo Mas acontece Rip Avô e carro Já lá está Se tivessem guardado esse carro Os valiam uma fortuna em carros antigos É mesmo, família da precaria Ainda por cima Não sei se é esse teu avô Mas tens um pai Colecionador de viaturas antigas Venderam tudo Comeram o dinheiro todo Exatamente Beberam o dinheiro todo Os herdeiros beberam esse carro Vamos embora Vamos ao morto Opa, opa Que isto é uma alegria É awesome esta vez Ai, adoro É incrível Neste dia estamos em 1886 E morri em casa Morri em casa? Não consegui encontrar isto Nunca disseste isso Ela é novo Em seis anos Morreu Também não é muito importante para a história E morreu aos 83 anos X Imagina X Em casa estava tão confortável Com uma mantinha Por as pernas Às vezes até em casa não se vê Agora tem-se tantas figuras públicas Mais velhas Pelo menos no Brasil Foram dois cantores seguidos Caíram nas escadas em casa Muito cuidado com isso O melhor é continuarem nesses vossos apartamentos Claro O resto já Andar único Do que estar a sonhar já com uma moradia Claro, claro Dois andares Para já sabem qual é o vosso destino aos 80 anos Falamos do inventor americano Charles Thurber Mais um que nunca ouviram falar Muito obrigado Nasceu em 1803 No Massachusetts 1803 Massachusetts Que medo Não sei Não foi esse? Não, acho que é o Messi não Por acaso não Acho que é interessante A ideia é Tu olhas e Ah, toda a gente Pronto Quando vês o mapa largado É que fica Uma Mas o que é bem Fica a jogar aqui Exatamente O que ficou a jogar em casa Disse Não, não, não O nosso pequeno char Certou-se De inventar coisas Como nós também aqui Nós quando não sabemos inventar Claro Também não vai Nunca Uma frase da nossa Querida amiga Ana Marca Que dizia Nunca deixes que a verdade Se intervenha E uma boa história E o Vamos Todos Morrer É isso É a súmula Deste programa Hoje por acaso disse Morreu em casa Não sei onde Mas eu posso dizer Morreu em Nova Iorque Em Manhattan Morreu na 5ª avenida Atropelado por um elétrico Estão contentes agora? Sim, sim, claro É isso Um elétrico Na 5ª avenida Agora Vamos lá saber Hoje trazemos aqui Pelos seus contributos Para a criação de uma máquina Que hoje É verdade É uma relíquia do passado Já ninguém usa Já ninguém tem Mas que teve uma importância enorme Aqui há atrasado Como se diz no norte do país A máquina de escrever Tem a música Tem a música Ainda conhecemos algumas pessoas Que trabalham no teclado do computador Como se fosse uma máquina de escrever Pois é Tu és um bocadinho nessa escola Está por acaso Está aí Mas tenho dom Tu também nunca fazes um elogio neste programa Eu consigo escrever com uma mão só Sem olhar E usar dois teclados ao mesmo tempo Escrever coisas diferentes para um e para o outro Pois consegues É o Clayderman Tens os teus hemisférios muito separados Separados sim Às vezes nota-se até Uma disfunção Deixa-me dizer Antes que comeces aí Mas as pessoas escrevem no teclado do computador Como as máquinas de escrever São as pessoas com os dedos na vertical Bate Sim, sim Pá, podes fazer menos barulho Naqueles open spaces Onde vocês trabalham Spotify lá do trabalho Que single é esse? É teclas Um novo single teclas É gravíssimo Esta não é uma história fácil de escrever Tem de se carregar Muito chique Porque há muita gente que reclama O crédito Fui ao que inventei Fui ao que inventei Depois medem-se Vêem-se as patentes Quando é que foram registadas Mas é, tal como tantas outras invenções Um processo cumulativo Que às vezes começa muito lá atrás Quem é que inventou o telescópio? São muitas pessoas que contribuem Para até termos um telescópio Há o doutor Carretes Há o doutor Batentes Há o doutor Tinta Há o doutor O cabalho da Silva Aquilo para gerar Para acabar como nós conhecemos Foi uma viagem muito grande É verdade Uma viagem que nós podemos até começar Pelo século XVI Em Itália Muitas destas primeiras inovações Vêm de Itália Ali surge a primeira máquina Para imprimir Escrita No fundo Mas vai ser nos inícios Do século XIX Que vão começar a aparecer As primeiras máquinas de escrever Que nós já reconhecemos Mais ou menos Como uma máquina de escrever Muito mais rudimentares Claro Mas sim Já percebemos qual é o conceito Curiosamente Estas primeiras máquinas Serviam para quê? Para ajudar os cegos A escrever Tinha sido isso Para estas músicas inventaram Sim É verdade Para ajudar os cegos A escrever Ou seja Se a letra fosse em relevo Tu consegues Reconhecer Reconhecimento Escrever Sim, claro E foi assim O italiano Agostini Fantoni Que inventou No início do século XIX Uma máquina para a sua irmã Que era cega E também Poucos anos depois Pellegrino Turri Que aparece aí nas histórias Todas da máquina de escrever Que inventou outra Para uma condessa Que não era sua irmã Mas não era menos cega Que a irmã Do outro senhor Agostini Fantoni Planeta Agostini Claro Depois meados do século XIX Vão entrar em cena Os americanos Com grande força Com uma série de máquinas Todas muito próximas No tempo Um ano, um ano Aquelas coisas Que os americanos fazem Bem, o resto do mundo Registar a patente Está aqui Põe-me mais uma tecla Carrega aqui na tecla Não sejas sempre A insistir nessa tecla Sabe? Estás sempre a bater Na mesma tecla Exato Imagina as expressões Que vêm Claro Exatamente Mesmo Sim, sim Existentes do computador Pois O que é que estás Sempre a bater Na mesma tecla Pois não é Uma frase Que deves ter ouvido Muito ao longo da vida Sempre Estas máquinas Eram basicamente Estenógrafos Estenógrafos É quando alguém Está a falar E tu estás a escrever Aquela estenografia Até tem Coisas de leituras Não é Essas coisas Pois Pois O Meirinho Ela se chama Meirinho Está a escrever tudo Ela chamou o porco Ao juiz O juiz diz assim Porca? Porca é a tua mãe Não sei o que Estudem por escrito Tudo em pepa Sim E era o de livros Quase Pelo E depois lá tem o juiz A gente diz assim Esta parte Fica tirada Da transcrição A leitura Dessa redação Deve ser um poema Não é? Isto é fantástico Conseguiam estas máquinas Escrever 130 palavras Por minuto Como referência Com uma caneta Uma pessoa a escrever à mão Consegue no máximo 30 palavras Por minuto Ou no teu caso Três por junto Coitadinho Mas vai botar aqui Outra pessoa Para enchevalhar Sim, claro Eu vou vazio Devemos começar Até com cuidado Sim, sim De vez em quando Para enchevalhar Um roast Semanal É verdade Mas conseguimos ver O avanço Que era de 130 Esta máquina Para as 30 Que uma pessoa escrevia Claro Entra depois Em 1845 O nosso morto Finalmente Com uma invenção Que ele chamou O quirografo Não vingou propriamente Era uma máquina Muito rudimentar Muito básica Mas foi de facto Um passo na direção Das máquinas Mais modernas Que nem um burro E um pouco práticas De utilizar Mas lá está A patente Registada como A primeira patente Para estas máquinas As letras Ainda eram E isso vão ficar Durante muito tempo Numa roda central Não eram estas Que nós temos Assim em anfiteatro Quase Era uma roda central E o papel Punha-se debaixo Do mecanismo Agora nós não temos Nada a ver Com quem é que o papel Se punha debaixo Claro Então um põe-se Debaixo daquilo que quer O papel Punha-se em baixo Do mecanismo Eu não sei Tu quando nasceste Nasceste um bocadinho Vieste cá Chegaste cá Um bocadinho Primeiro que eu Eu lembro-me Perfeitamente De existir Em as máquinas Eletrificadas De escrever Com uma componente Elétrica E recordo-me Já ser uma espécie De jazigo Lá por casa Indo escritório Por acaso Do meu pai Algumas máquinas Assim Aquilo era de escrever E lembro-me bem De olhar para os carretos Imaginar O fascínio daquilo Há uma dança mesmo É muito fascinante Aqueles assas Há uma mais Afastada É ver acontecer Um documento É uma outra forma E o som Todas as coisas É verdade As minhas memórias De infância Estão muito marcadas Por essas máquinas De escrever Lembro-me Herdei uma delas Mas havia uma máquina Chamada Royal Que eram umas coisas lindas Pretas Com umas coisas lindas E tinha Que era o outro Meu avô tinha uma coisa Dessas em casa E herdei uma delas E eram coisas lindas E eu adorava ver aquilo tudo E depois havia todo um universo Os papéis Os papéis Químico Químico Exatamente Duplicado Ver Sei lá Lembro-me também Fazer traduções A uma altura E se te enganasses Numa coisa Lá tinha a folha E a polícia Tinhas por outra As margens Tinhas tudo que fazer Desenhavas umas margens Para não saís daquilo Aquilo tinha um tabulador Basicamente E lembro-me Ter Como sempre adorei escrever Queria muito tempo A máquina de escrever E havia umas máquinas De escrever Vagamente para crianças E elas não eram para crianças E eram mais pequenas Claro E tive a minha primeira máquina De escrever Que era uma coisa Que quase se chamava Liliput Chamava-se assim Ou isso ou com um A no fim Já não me lembro Ah sim Já estava a falar a sério Já na altura E era parte E adorava escrever E achava-me assim Seríssimo e um adulto Também vou para o meu escritório Sim E depois o universo Nós temos É de facto Mandar aquela coisa Do roupa Fazer mesmo E o lamento Lateral É incrível Passar para cima Para ver se o que é que escreveste Passar para baixo É incrível Faz mesmo parte De um universo E muitas pessoas Que não estão a ouvir Certamente é isso Estão a lembrar De seus avós De seus pais E deles próprios Temos gente também Com alguma Já aproveitidade A ouvir isto É verdade Já era um bocadinho Nos escritórios No meu tempo Já era um bocadinho Ridículo Mas havia Sim Nas secretarias da escola Nessas questões Havia as máquinas de escrever Esta do nosso morto Não vingou Porque era de facto Muito rudimentar E depois foram aparecendo Outras pessoas Porque isto deu ensejo Então bora melhorar Esta bocaria Até temos um padre brasileiro Também cá o traremos Francisco João de Azevedo Que ele quis criar Uma máquina para registrar O discurso em tempo real Portanto fazer uma espécie De estenógrafo Ele inspirou-se Como muitos outros No quê? O mecanismo dos pianos Aliás As primeiras invenções Chamavam-lhe mesmo Piano de escrever Os italianos Simbalo Lilliput Ou seja Eles tocavam numa tecla E ativavam uma corda E tal e qual Como aos pianos Este padre brasileiro Criou em 1860 A máquina taquigráfica Ele inventou muitas outras coisas Já disse Que cá o traremos E depois aparece Christopher Scholes Um americano Que nos anos de 1860 Vai criar a primeira máquina De escrever comercial Esse sim é o nome Que costuma aparecer É o Dr. Scholes É o Dr. Scholes Ele vendeu a patente A Hamilton E portanto Elas começaram a ser As máquinas de Hamilton São as primeiras E até se chamava Uma Hamilton Era uma máquina de escrever E começaram a encher Os escritórios E as casas Do mundo todo E esse som Tornou-se de facto A música que associamos À escrita Toma, toma, toma As teclas E esta famosa campainha Para mudar de linha Foi inventado pouco depois O teclado QWERTY Q-W-E-R-T-Y Ainda hoje é o mais usado Até nos nossos computadores Basta olhar para baixo E vem Reza a lenda Ou seja Reza a lenda Porque é muito simples Porque elas estavam Estavam alinhadas Por ordem alfabética E depois isso significava Que havia muitas Que ficavam juntas Então as teclas Ficavam duas teclas Muito usadas Juntas É péssima ideia Porque fazem Bloqueiam-se Viam as duas Sim, sim Viam as duas Como estás sempre A carregar naquelas duas Tu punhas duas teclas Para baixo Aquilo bloqueava aquilo tudo E então eles arranjaram Esta maneira Reza a lenda Que foi para que os demonstradores Destas máquinas Comerciais Conseguissem escrever Typewriter Que é a máquina de escrever Em inglês Tudo na primeira linha E de facto Se olharem Consegue-se escrever Typewriter Na primeira linha Depois há muitas curiosidades De qual é a única palavra A palavra mais comprida Consegue escrever Só com a mão esquerda Só com a mão direita Só na primeira linha Só na segunda linha É muito gira Adoro É incrível Em 1900 As máquinas elétricas aparecem E depois pelos mesmos anos A máquina portátil E também se vão tornar O instrumento de trabalho Dos escritores Dos jornalistas Sobretudo quando a podiam levar Para onde quisessem E depois Para serem portáteis O melhor era poupar no espaço E por exemplo Se repararem As máquinas antigas Não tinham o número 1 Começavam de 2 Até ao 0 Isto porque Perceberam Em termos de economia de espaço O L minúsculo Servia ao mesmo propósito Era a mesma letra E se se enganassem Isso é que já era uma chatice Como falámos há bocadinho Havia uma tita branca Já posterior Umas tiras também Que punham em branco E até era possível Andar para trás Nas máquinas mais recentes Para corrigir uma letra Agora se fosse tudo errado Como a maior parte de vocês Claro Tinham de começar E os gramaticais e tudo Não estavam contemplados Nada disso Agora nada disso São problemas para as máquinas Que vão substituir estas Nós sabemos Os computadores E para trás vai ficar Esta música das máquinas E também a memória Da sua herança cultural Desde o papel que teve Em abrir toda uma série De novos trabalhos Para as mulheres No século XV Começaram a trabalhar Nos escritórios Sim, é importantíssimo Até praticamente Ter acabado com a escrita À mão O Mark Twain É o primeiro autor A entregar um manuscrito Escrita à máquina Portanto não era um manuscrito Era um maquinoscrito É verdade E hoje ninguém se lembraria De entregar um livro Escrito à mão Há sim umas figuras famosas Ah sim, que preservam Sim, claro Famosas Mas tem alguém Que as transcreve Claro Há um menino Que passa aquilo À máquina Aliás E uma reflexão Já não conhecemos Sequer a letra Das pessoas Que nos são mais próximas Ainda bem O Charles Hunter Morreu Faz hoje 138 anos Música 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 Obrigado.